A Bíblia diz em Romanos capítulo 8, versículo 31, que diremos pois à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Queridos, é exatamente o que nós temos vivido hoje. O que nós vamos dizer acerca de todas essas coisas que nós temos passado no dia a dia? Tantas incertezas, tanta insegurança, estava antes pensando acerca de tudo que nós temos visto, tudo que nós temos ouvido. Uma coisa é certa, se Deus é por nós, quem será contra nós? E é isso que nós precisamos guardar no nosso coração. Essa esperança, essa expectativa que nós precisamos guardar no nosso coração. Não somente hoje, não somente agora, mas todos os dias da nossa vida. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Não há problema, não há tribulação, nada pode nos vencer quando estivermos em Deus. Porque a palavra mesmo nos garante que em Cristo nós somos mais do que vencedores. Então, por favor, entenda. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ou seja, se Deus é por você, se Deus é pela sua família. E eu sei que é. Sabe qual é a certeza que eu tenho de que Deus é por você, de que Deus é pela sua família? Porque Deus jamais deixará alguém que estiver invocando por Ele de lado. Se você buscar a Deus, se você invocar ao Senhor, Ele certamente, Ele te abraçará com seus braços de amor, com seus braços de poder. Então, abra o seu coração e receba, porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Que Deus te abençoe poderosamente em o nome de Jesus.